O Tribunal de Contas da União fez do primeiro turno um grande trabalho em relação à conferência dos BUs. O Tribunal de Contas da União obteve 4.161 boletins de urna impressos para verificar a possibilidade de auditagem, de comparação dos BUs impressos. E relembro a todos, pela primeira vez imediatamente, pelas primeiras eleições imediatamente, o BU impresso de cada urna eletrônica, além de ficar na porta da sessão eleitoral, ser remetido ao TRE, outra via, ser remetido ao TSE, foi colocado imediatamente na internet para que todos aqueles que quisessem fiscalizar o fizessem. E o Tribunal de Contas da União obteve 4.161 boletins impressos, selecionados aleatoriamente. Aproximadamente 5,8 milhões de informações foram comparadas e afirma o Tribunal de Contas da União, nenhuma divergência foi encontrada. Isso é muito importante para demonstrar, seja com os observadores internacionais, os observadores nacionais, como a USP, por exemplo, e o Tribunal de Contas da União, a total transparência com que atuou o Tribunal Superior Eleitoral. E atuou com total transparência, porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, tem absoluta certeza da confiabilidade das urnas eletrônicas, como novamente foi demonstrado nessas eleições. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor. O vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar num resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e as suas responsabilidades serão apuradas.